Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Canva e você está precisando fazer alguma coisa para as suas redes sociais e aí você fica na dúvida qual que é o tamanho correto. O Canva já tem essas opções para você, certo? Você quer fazer uma coleção de criação rápida? Foto para o Instagram, post para o Facebook, story para o Instagram, capa para o Facebook, status do WhatsApp, reels. Você quer fazer um vídeo para o TikTok? Você quer uma thumbnail para o YouTube? Você quer uma vinheta? Aqui. Animações de redes sociais, redes sociais. O banner do seu canal para o YouTube? Você quer um post do Twitter? Você quer um pin do Pinterest? Você quer um banner para o LinkedIn? Certo? Isso aqui, ó. Post Instagram, Stories, Instagram, Instagram, anúncios no Stories. A história do Facebook, capa de evento. Aqui, ó. Para quem não sabe, o capa de evento é... Mesmo também, 1920x1080. Certo? Ó, capa animada, capa para loja, capa para loja, anúncio para aplicativo. Ó lá, eu vou de 110x450. Gente, é fantástico aqui, ó. Tem os templates. Ou você pode procurar aqui, ó. Acabei. Salho, Twitter. Eu estou aqui no projeto, colega. Eu quero template. Aqui, ó. Cabeçalhos, com Twitter, com estação. Certo? Você pode colocar... Instagram. Ó, live, enquete. Vamos ver o que é essa live. Então, você pode ir aqui, ó. Vários, ó. Você já tem... Templates prontos, ó. Você só troca a fotinha aqui, ó. Certo? Mandar uma de bom dia. O que eu acho mais interessante... É que você não precisa se preocupar... Aqui, ó. Tá na época do dia dos pais que eu tô gravando aqui, ó. Pronto. Eu tenho um post. Opa, pago. Opa. Não, pago. A gente não quer, não, colega. Posso vir aqui, posso baixar. Ah, não. Só posso baixar com... O que eu vou pro... Volta aí. Deixa pra lá. Ó, tem o... Ó, tem o... Ó, tem o... Pro... E tem... Você... Alguém criou e tá... Reventendo aqui, ó. Certo? Ó, a vida junina. O que eu acho mais interessante é que é no caminho... No... No tamanho certo. Você nem precisa... Oxis para o... Ó, oxi... Então aqui, ó. São todas as... Né? Você pode usar como... Inspiração. Certo? Você não... Pode não... Poder... Não... Aqueles... Ah, você não tem problema com... Aqui. Tá lá, se você acordar da bola desse avião... Onde você estaria indo? Né? Ó... Boa tarde! Boa tarde! Ou... Boa noite! Ou boa madrugada! Ou o que seja! Pode trocar aqui. Você pode trocar a foto também. Certo? Você pode remover a foto. Você pode trocar. Certo? Bom, pessoal. É isso. Tá precisando de coisas... Para as suas redes sociais. E muitas vezes... Não vai saber o tamanho. Eu não sei. Tá? De muitos deles... Eu acho que só... A arte do canal... Não... A thumbnail do vídeo. Esse eu sei. Não é porque eu já fiz oito... Centenas de capas. Então... Milhares, né? Porque o meu... No meu canal tem... É... Milhares de vídeos. Acho que três ou quatro mil... Mil vídeos. Então a gente já... Memorizou por uso, né? Aí vai estar aqui nos seus templos... No... Para os seus templates, não. É nos seus projetos. Quando você... Utilizar ou não quiser mais... Vem aqui e apaga. Certo? Ah lá. Usei aqui, ó. Thank you. Certo? Você pode colocar aqui. Obrigado. Não. É isso. Obrigado. Cuidada. O que... Mensagem que você quiser. Já está tudo... Montado aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que tenha sido útil. Tenha resolvido sua dúvida. Tenha mostrado lugar bonito. E todos os assuntos que nós tratamos no canal. Nós tratamos aqui de Shotcut, que é um software de edição de vídeo. Wikilock, Strava, que são aplicativos para gravar treino outdoor. Bicicleta, natação, corrida. Falamos de muitos outros aplicativos. Nós fazemos gameplays. Na manhã de jogos de Android e de Atari. Aos finais de semana, eu gravo as paisagens por onde eu pedalo. Ou eu vou para eventos sobre cavalos. Vamos fazer minhas logicação. Ou eu vou para eventos de exposição de pássaros, peixes, cães, gatos e todos os outros. Então, nós temos vídeos aqui. Pelo menos dois vídeos por dia. Um às 8 horas da manhã e o outro às 20 horas. O da manhã é uma gameplay. Às 20 horas é um tutorial nerd. Perfeito? Você veio por um assunto e você quer saber mais? Provavelmente, esse assunto tem playlist. Nós colocamos por assunto para facilitar as pessoas que querem saber mais. Querem tirar dúvidas. Querem ver mais vídeos sobre um determinado assunto. Então, Canva, Olimpia, Rádio GPS, Icon Live, dicas, as gameplays de Android. Sobre o Telegram, sobre... Vocês fazem comentários aí sobre alguma dúvida. E aí, eles podem virar vídeos. Já tem... No dia que eu estou gravando essa finalização, Tem 44 pessoas que comentaram no meu canal com dúvidas. Eu consegui resolver e virar um vídeo para ensinar outras pessoas. Então, se tiver dúvida, por favor, aqui. Sobre política, né? Nós temos dois vídeos, mas podemos ter vídeos extras conforme as coisas acontecem na política. As gameplays de Atari. A gente tem 139 vídeos de Atari. Olha lá, VS Code. Os meus passeios de bicicleta que a gente chama de pedal, né? Na gíria do ciclista. Shotcut, Shark Tank. O YouTube, Google Maps. E é uma infinidade de assuntos. Não encontrou o seu assunto? Por favor, deixe um comentário aqui. Se eu conseguir, se eu for capaz de falar sobre esse assunto. Eu falei, ah, Windows. Olha lá, Enduro Equestre, que eu amo. Acho fantástico. Olha lá, minha viagem mais legal até hoje. Que foi Curitiba, né? Aqui eu tenho tutoriais porque eu tenho um site sobre animais. Então, tem cavalos competindo. Além desse canal principal, eu tenho canais reservas, certo? Então, eu tenho aqui, ó. Canais que falam que eu posto só os meus pedais. Posso pedal aqui, posso pedal lá. Dicas de Wikilog. As gameplays, ó. De Android e de Atari. Shortcut, que é o software de edição. Dos meus vídeos das oito horas da noite. Falo sobre dicas do YouTube. Falo sobre o WhatsApp. E falo sobre Strava. Certo? E a família tá crescendo aqui. Então, confere que provavelmente vão ter mais canais secundários. O que é interessante. Eu, por exemplo, faço um Wikilog e atualiza uma coisa importante. Eu vou lá, faço o vídeo, jogo aqui primeiro, né? Então, se você vir aqui no canal principal do conteúdoanimal.com.br Que chama Conteúdo Animal porque é o meu site sobre animais. Minha revista online sobre animais de estimação. E conteúdoanimal.com.br barra sites. É a minha empresa de hospedagem, websites, lojas virtuais. Se você tiver algum site, tá achando que tá pagando muito, faz um orçamento com a gente. E venha participar do nosso time de empresas vencedoras. Certo? Se você não achar aqui sobre qualquer assunto. O que acontece? Pode... Se for do Wikilog, ele já... Assim que eu criar o vídeo e editar, ele é postado aqui. Ah, ele entra na fila de espera aqui do meu canal. Que deve ter uns seis meses, sete meses. Que eu crio um vídeo. Eu só vou postar aqui seis meses, sete meses. Tá? Que a gente posta... A gente tem muito assunto, muita variedade. Então, entra na fila de espera. Toda coisa como Shotcut, como... O Youtube, Strava, Whatsapp. Então, deixe seu comentário aqui. Sugestões são sempre muito bem-vindas. Aproveita que gosta do nosso conteúdo. Tem... Ou seja membro. Né? Que você vai... Ter prioridades para a criação de vídeos. Se você tiver alguma dúvida... E eu conseguir resolver... Eu crio o vídeo e coloco naquela... Naquela playlist... De vídeos patrocinados. Ou tem o nosso... Aqui, ó. O banner aqui embaixo. A gente tem o nosso Pix. Para doações. Caso o vídeo seja interessante. Resolva. O seu problema. Assim, importante. Se quiser ajudar, a gente... Agradece demais. As redes sociais. Perfeito. Aqui embaixo no banner também tem... O link do conteúdo animal.com.br barra sites. Para você que quer ser... Cliente da minha empresa de hospedagem. Comenta, compartilha com os amigos. Se podem gostar do meu conteúdo. Certo? As minhas redes sociais é tudo conteúdo animal. Sem assento e tudo junto. Em todas as redes aqui, ó. No Twitter. No Instagram. No Pinterest. No Facebook. No... Gather. No... Qualquer. Tá? Qualquer rede é... Conteúdo animal sem assento. E sem espaço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Tchau. 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 Obrigado.